O radialista Maurício Rodrigues, conhecido com o nome artístico de Douglas Araújo, morreu em um grave acidente no final da noite desse sábado, 30 de dezembro, na BR-163, em Sinop, saída para Sorriso. Maurício conduzia um Gol Branco e, na altura do quilômetro 819, colidiu com uma carreta Volvo SH, que transportava milho e seguia sentido Sinop. Preso às ferragens do veículo, ele morreu no local. Três ocupantes da carreta, o motorista, uma mulher e uma criança. Foram socorridos pelo Corpo de Bombeiros Militar e encaminhados com ferimentos ao Hospital Regional Jorge de Abreu. O atual quadro clínico das vítimas não foi informado. Peritos da Politec, perícia oficial e identificação técnica, foram ao local para iniciarem as análises do acidente e fazer o desencarceramento do corpo do radialista, que foi encaminhado para o Instituto Médico Legal, IML, para a realização dos exames de necropsia. Segundo as informações da concessionária Nova Rota do Oeste, o veículo e a carreta colidiram frontalmente. Com o impacto da batida, a carreta tombou nas imediações da pista e o tráfego foi interrompido para os atendimentos e para os serviços de limpeza e remoção dos veículos por parte da concessionária. A Polícia Civil está investigando as causas do acidente. Portal Leandro Ferreira. Credibilidade com a notícia.